Um beijo pra vocês Quando eu casei, foi essa moda Eu e o Roberto Me lembro bem do dia, hora e lugar Que eu fiquei ligado em você Me aventurei, mas não quis me arriscar Eu só pensei no prazer Logo depois, e que era tarde demais Pra tentar fugir de você Eu me envolvi, não consegui disfarçar E o impossível aconteceu Mas sim, meu destino De pós no meu caminho Meu Deus, quem sou eu pra imitar? Hoje eu quero ser teu homem Te dar até meu sobrenome apagar Te vejo teu passado Escrever um futuro do seu lado Aceite apenas um pedido Me vem, então vive comigo Eu juro que o melhor que eu posso te dar É pra sempre te amar Beijo, bebezinho Beijo, Guilherme Eu que lutei pra me impedir de gostar No primeiro beijo eu me perdi Daquele exato momento pra cá Eu já não andava em mim Mas sim, meu destino Te pôs no meu caminho Meu Deus, quem sou eu pra imitar? Hoje eu quero ser teu homem Te dar até meu sobrenome apagar Te vejo teu passado Escrever um futuro do seu lado Aceite apenas um pedido E vem, então viver comigo Eu juro que o melhor que eu posso te dar É pra sempre Hoje eu quero ser teu homem Te dar até meu sobrenome apagar Te vejo teu passado Te vejo teu passado Escrever um futuro do seu lado E aceite apenas um pedido E vem, então viver comigo Eu juro que o melhor que eu posso te dar É pra sempre te amar É pra sempre te amar Uma outra moda aqui que o povo vai lembrar Foi olhando nos teus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos teus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos teus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos teus olhos que eu sou meu Foi a tua boca que um dia disse eu te amo Foi na tua boca que ouvi frases de amor Foi na tua boca que guardei todos os beijos meus Hoje essa mesma boca Hoje essa mesma boca me desvera Deus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração Sobra tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me daste que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Ai que bonitinho essa música Essa música é do Rick, viu meu povo Primeiro disco, né? Nossa senhora Olhando nos teus olhos Busquei o brilho do teu olhar E não encontrei E não encontrei Eita Te procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei O que você tem O que você tem? Diz pra mim Posso ver nos teus olhos Vem, diz pra mim O que for Tô aqui Faço tudo pra te ver novamente Sorri Faço tudo pra te ver sofrer Não é Por alguém que eu soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor Sem maldade Sentimento Sentimento nasceu Dá mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas te quero Um amor de verdade Tô aqui pra te dar O dia já está Para nascer Passei mais uma noite Esperando por você Encontrar-me com teus lábios Dar um beijo sem final Era tudo o que eu queria Mas você não dá sinal Anjo Fiz parte da sua vida E esse ar Preciso respirar Anjo Eu fui sua saída E hoje Não consigo me encontrar Anjo Eu tinha tantos sonhos Fantasias Desse grande amor Mas ainda Tenho esperança Em tuas mãos Está meu coração Você lembra a segunda parte A noite é longa Fica fria e sem perdão Fica fria e sem perdão E esse ar E esse ar Preciso respirar Preciso respirar Eu te amo Anjo Eu fiz parte da sua vida E esse ar E esse ar Preciso respirar Preciso respirar Preciso respirar Anjo Eu fui sua saída E hoje E hoje Não consigo me encontrar Anjo Eu tinha tantos sonhos Fantasias Desse grande amor Pois ainda Tenho esperança Em tuas mãos Está meu coração Oh meu anjo Deus fez a terra e o mar O céu e o sol pra brilhar Eu e você O amor Pra gente se amar A chuva que molha o chão A força dessa paixão Que alimenta o teu E o meu coração E mandou você pra mim Sonho que não vai ter fim Te amo Te quero Pra sempre Nosso amor é lindo demais E a mágica do prazer Me prende a você E tanto bem Me faz Que mais Posso querer A ospire Gostoso, né? Fazer violete Vamos, eu queria fazer mais Mas eu queria pedir pra gente cantar Mil razões para chorar E cantar um pedaço de jura também Podemos fazer? Boa Música na conversa, Fábio Música no brioco Oi Oi Ó Não sei porquê aqui voltei Meu coração ficou tão triste Eu sabia Eu sabia Que não ia te encontrar Música no ar Vendo as flores coloridas Que enfeitavam nossos sonhos Mil razões Agora eu tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu Música no ar Mas com o tempo se perdeu Como a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Música no ar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E perdi pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões Para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões Para chorar A todo instante Oi Oi Nossos Mil corações pra vocês Música no ar Música no ar Já faz tanto tempo que saí da sua vida Sei o quanto eu errei E foi por isso que parti O mundo aqui de fora não me deu outra saída Você não sai do pensamento E hoje sei o tempo que perdi Mas confesso que eu tenho Tanto medo de voltar Com medo de encontrar alguém Que está tomando meu lugar Não se enche ainda quer que eu volte É um risco que eu vou correr É um risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance Um pedido eu quero te fazer Se ainda me ama Se ainda me ama Desenho o coração Com o meu nome E deixe do portão Se ainda me ama Hoje sou um prisioneiro Que eu mesmo fiz A porta da prisão A porta da prisão queixada E eu não via a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Desenhado o que pedi Eu mal podia esperar A hora de chegar E assim poder te ver Mas quando mais chegava perto Não sabiam certo O que ia acontecer De repente ouvi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Que eu não pude acreditar Mil corações Deixamos o portão Ó o meu nome Escrito com o batom Mil corações Mil corações Deixamos o portão Ó o meu nome Escrito com o batom Mil corações O que o batom Eu te amo demais O nome é outro Mas a gente vai entender Eu tô sentindo que tem um climinho aí Vai ter pedrada hoje Pode esperar aí não Cada vez que eu te vejo Te desejo mais um pouco Não consigo me livrar Dessa paixão O teu jeito O teu jeito me fascina E eu me pego quase louco Só você pra me tirar Da solidão A lembrança do teu beijo O perfume do teu corpo A essência A essência A essência A razão Tudo de ver Sinto falta do teu risco Teu abraço Meu abrigo Tô morrendo de saudade De você João Borges Eu te amo demais Não consigo parar de te esquecer Não consigo parar de te esquecer De querer Toda noite em meu quarto Quando eu dei minha cama Só falta você Só falta você Faz aqui só bonito Acabou de passar um drone Daquela moda antiga Um helicóptero Os DVD Antigamente As imagens Era de helicóptero Agora é de drone Que mundo é esse A lembrança do teu beijo O perfume do teu corpo É essência A razão Do meu viver Sinto falta do seu risco Teu abraço Meu abrigo Tô morrendo de saudade De você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais De mais, demais, 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 demais De te querer Toda noite em meu quarto Quando eu dei minha cama Só falta você Falta você Você é tudo em meu quarto Você é tudo em meu quarto Que rico é isso? Gosto de cantar muita coisa, rico Mas as românticas A gente vai melhor Alô, Brasil Olha aí Cantando o rico Sem direção Tem gente ainda que chora ouvir essa música Eita Alô, Santa Catarina, querida Sem direção Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem lua Ferido Não posso mais Machuca demais Esse desacerto E o povo cai Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou algo do fim É tiro no peito Solta a boca Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro, prometo Preciso desse amor Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro, não me engano Juro, não me engano Preciso desse amor Pra caminhar Que lindo Toda vez que eu penso em você Dói lembrar Nessa cama Nessa cama E minha emoção Se derrama Choro por ti Se não fosse por essa canção Já teria morrer Já teria morrido Que ilusão Que ilusão De onde quer que você vá Me escutar Me escutar Me escutar Seu coração Meu coração Que não morra Nosso amor Que não morra Por favor Por favor Não nosso amor Palmas pra vocês Palmas pra vocês A gente vai cantar Quer namorar comigo Então que é mesmo, Irlã? É lá, né? Alguém te lembra? Quem lembra dessa? Quer namorar comigo Balance a cabeça E diz que sim Abra um sorriso E vem pra mim Me dê um sinal Me chama que eu vou Quer namorar comigo Quer namorar comigo Quer namorar comigo Vou me dar com loucuras Pra você Hoje eu criei coragem Pra dizer Que o que eu sinto Por você é novo Faz algum tempo Que você vive Em meus sonhos Sonhos E eu esperando Esse momento chegar Você tem um minuto Pra pensar Apenas um segundo Pra falar E a vida inteira Pra mostrar Que me quer Você tem um minuto Pra pensar Apenas um segundo Eu te digo O que eu mais quero É te fazer feliz Quer namorar comigo Faz algum tempo Que você vive Em meus sonhos 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 E eu esperando Esse momento Chegar Você tem um minuto Pra pensar Apenas um segundo Pra falar E a vida inteira Pra mostrar Pra mostrar Que me quer Você tem um minuto Pra pensar Apenas um segundo Eu te digo O que eu mais quero É te fazer feliz Quer namorar comigo Quer namorar comigo Quer namorar comigo Dizem que fazer sucesso É uma coisa muito difícil Mas mais difícil É continuar fazendo sucesso Hoje a gente está nesse mundo Sem o nosso papai Sem a nossa mãe Mas ele nos deixou Um legado muito importante É que se a gente fosse sucesso um dia Nunca jamais deixaria de ser Humilde acima de qualquer coisa Isso faz parte De todo ser humano Essa canção mudou a nossa vida Pra sempre Nem dormindo consigo te esquecer Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não me está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil É difícil conter o desejo De ir te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim Sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria O café E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que Todas as pessoas Desse mundo Fazem amor Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transação Caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que Todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transação Foi uma transação Caso e nada mais Foi de repente Sem a gente Perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer E uma Saudade Bate Forte Dói no fundo Vontade Vontade Louca De te amar Mais uma vez Será que Todas as Pessoas Desse mundo Fazem amor Gostoso Como a gente Te fez Mãe Mãe É É É É É É É É Opa, eu olhei essa costela, eu tô doido pra comer essa costela aí. Aô, Sandrão, churras no prato. Alô, Jacói, abraço, Carvão. Rafaela Ferrer, um beijo com vocês. Sem noite de lua, sem rumo na rua, em busca de um bar pra tentar te esquecer. Eu chego atrasado, tá tudo fechado. Não tenho ninguém, nem lugar pra beber. Eu volto pra casa, de cabeça cheia. Relógio marcando, meia noite e meia. O uísque sem gelo, tá na prateleira. Eu pego e bebo, bebo, bebo a noite inteira. Tô na solidão, ouvindo os ladrão. Eu só sei sofrer, pensando em você. Tô na solidão, e o meu coração, tá despedaçado. Tô apaixonado, chorando, largado. Eu volto pra casa, de cabeça cheia. Relógio marcando, meia noite e meia. O uísque sem gelo, tá na prateleira. Eu pego e bebo, bebo, bebo a noite inteira. Tô na solidão, ouvindo o modão. Eu só sei sofrer, pensando em você. Tô na solidão. Tô apaixonado, chorando, largado. Se o seu coração está perdido, dividido entre dois amores. O meu coração está perdido, só eu mesmo sei das minhas dores. Tô na solidão. Eu já não suporto esse jogo. Tô na solidão. 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 Obrigado Brasil, obrigado o mundo Vocês são a razão da nossa existência De Rick Renner, todos os artistas Sem vocês, que seriam de nós Mesmo assim, em casa, vocês fazem toda a diferença Em nossas vidas, muito obrigado Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Como um anjo Encanto, sedução, doce aventura Oh, que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Com olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E borro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando, separando e voltando A gente segue entrando Entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora Eu saio pra fora Eu saio pra fora, ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio É mais um batismo Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Já sofri Já chorei Por alguém Que eu magoei Eu achei Que eu era o bom E me perdi Tanta coisa Rolou Mil promessas De amor Um romance Que o cinema Não inventou Tudo era tão lindo Um sonho colorido Parecia não ter fim Amor descontrolado Ciúme exagerado Separou ela de mim Hoje eu sei Que vacilei Joguei fora Aquele amor No cara enciumado Só faz o que é errado E acaba tudo em dor E com a dor Eu aprendi Eu aprendi A controlar A emoção De um dia ela voltar Eu vou saber cuidar Do seu coração Na 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 Vamos doar Na 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 Lighting house Na Na Uou 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 Ye ye Ha 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 Ambo Música 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 Quem será, quem será, quem será Que te beija louca e te deixa louca e te faz sonhar Quem será, quem será, quem será, quem será Que toca seu corpo e que fica morto de tanto te amar Quem será o dono desse amor e viaja no seu pensamento Que te alipia a pele e mexe por dentro Quem será o dono dos seus sentimentos E eu aqui, a ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui, morrendo, mordido por dentro Querendo uma chance, um momento Preciso dizer que te amo Quem será, quem será, quem será Que te beija a boca e te deixa louca e te faz sonhar Quem será, quem será, quem será Quem será, quem será Que toca seu corpo e que fica morto de tanto te amar Quem será o dono desse amor e viaja no seu pensamento Que te arrepia a pele e viaja no seu pensamento Que te arrepia a pele e mexe por dentro Quem será o dono dos seus sentimentos E eu aqui, a ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui, morrendo, mordido por dentro Querendo uma chance, um momento Preciso dizer que te amo Preciso dizer que te amo E eu aqui, a ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui, morrendo, mordido por dentro Querendo uma chance, um momento Preciso dizer que te amo Eu, 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 preciso dizer que te amo Eu nem lembrava mais Da cor dos seus olhos Pra mim todos os beijos Eram iguais Hoje eu voltei atrás Coração em pedaços Cair nos seus braços Depressa demais Será que dessa vez você Veio pra ficar Se for apenas Se for apenas Se for apenas Amor, me esqueça Amor, me esqueça Amor, me esqueça Se for paixão Esqueça 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 Quem quiser, quem souber, quem gostar, canta com a riqueira Só pensando em você Alô, banda! Alô, banda! E corações não param de atormentar minha cabeça com o que passou Nossa história fica na minha memória como um filme que marcou Que me faz questionar se tudo o que nós vivemos juntos acabou Você foi embora, mas deixou uma saudade que com ela a solidão Que me apavora, que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter que a felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra repetir sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você E quem gostou de casa, bate palma Bate palma Bate palma Bate palma Bate palma Bate palma Quem sabe com o tempo me acostumo Ficar sem você Mas eu sei Vai doer Vai doer E se essa que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não dá mais a fim Não vejo outra saída Eu te amo e quando a gente ama Só quer ter o bem Você vai embora, eu vou ficar chorando Mas o que é que tem? Se é isso que o seu coração quer O que é que eu vou fazer Mas eu sei Vai doer Vai doer Eu te amo tanto quando a gente ama Só quer ver o bem Você vai embora, eu vou ficar chorando Mas o que é que tem? Se é isso que o seu coração quer O que é que eu vou fazer? Mas eu sei Mas eu sei Vai doer Vai doer Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não dá mais a fim Não vejo outra saída Vai ser melhor assim Se não dá mais a fim Não vejo outra saída Quanto mais eu penso o tempo passa Mais aumenta essa vontade de estar com você Eu desfaço Fiz estar contente Mas tá mais do que na cara Que eu quero te ver De repente o que era brincadeira Mudou o brilho do meu olhar Nosso caso está ficando sério Mistério bom pra desvendar Morrendo de saudade Eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora Não dá pra controlar Tá difícil sem o seu carinho Dá impressão que estou sozinho em plena multidão Gosto tanto quando escondidinho Você vem me dar um beijo Eu pego a sua mão Justo eu que nunca imaginava Que um dia fosse me envolver Nessa história de amor proibido Quem sofre sou eu e você Mas vê se dá um jeito E joga logo fora essa solidão Vem me mostrar o amor que está guardado Dentro do coração A coração é saudade demais Me enfeitiçou Me deu tanto prazer A coração Tô sofrendo demais Só fico bem Quando estou com você Gravei seu nome Com umas letras da paixão Fiz tatuagem de amor No coração Alô, Mark Alô, Chester Alô, André Troco Alô, Márcio Nossa família Quanto mais eu penso o tempo passa Mais aumenta essa vontade de estar com você Eu disfarço e fiz estar contente Mas tá mais do que na cara que eu quero te ver De repente o que era brincadeira Mudou o brilho do meu olhar Nosso caso está ficando sério Mistério bom pra desvendar Morrendo de saudade Eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora Não dá pra controlar A coração É saudade demais Me enfeitiçou Me deu tanto prazer A coração Tô sofrendo demais Só fico bem Quando estou com você Gravei seu nome Com umas letras da paixão Fiz tatuagem de amor No coração Gravei seu nome Com umas letras da paixão Fiz tatuagem de amor No coração São três horas da manhã Solidão Solidão Me machucando Não consigo mais dormir Coração Tá te chamando A cidade está deserta E o vento me diz o seu nome Perdoa se eu te acordei Mas por favor não desliga Esse telefone Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu seu coração Amor eu condigo Mesmo apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Porque sou louco por você Nem eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo E tudo acabou Eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo E tudo acabou Eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu seu coração Amor eu condigo Mesmo apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Porque sou louco por você O bem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Que tudo acabou Eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Que tudo acabou Eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Só te liguei Porque sou louco por você Nem membro Nem que eu tentei Nem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa-se, eu ainda te chamo Que tudo acabou, eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Que tudo acabou, eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Com o coração, com a alma O Daniel Ai, ai, ai Onde eu tava com a minha cabeça Quando eu disse, por favor, me esqueça Eu já não te quero mais Ai, ai, ai Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você está feliz Hoje você está feliz Eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa Não precisa, perdão Eu assumo Que não cuidei bem de nós dois Ei, saudade É louco Manda boa demais Tá começando É dó Vai passando o tempo Horas que não faltam Tantos sentimentos jogados No vento Um desejo ardente De ser mais amado De sentir de novo você Do meu lado O amor quando escapa Entre os dedos E vai Sem direção Só encontra amores Que não dão em nada Que vem e que vai Tá no meu coração Te amar Não é ilusão Sonhar Quando tem paixão No olhar Tá no meu coração Te amar Não é ilusão Sonhar Quando tem paixão No olhar Tá no coração Um desejo ardente De ser mais amado De sentir de novo você Do meu lado Do meu lado Quando tem paixão Quando tem paixão No olhar Tá no coração Tá no meu coração Te amar Não é ilusão Sonhar Quando tem paixão De olhar Tá no meu coração Rolou, né? Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade Felicidade Pra mim é você Você se gata Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não chore por ele Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver E eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade E eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Ah, eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu Uma apaixonada De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar Em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Que veio com um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada Sem você Cezé de Camargo, Luciano Luciano foi meu badrinho de casamento E a esposa Um beijo no coração de vocês O Leonardo Que continuei Nos palcos da vida Tivemos juntos aí No Sol Modão Foi maravilhoso, né, gente? Foi top demais, né? Hã? Alô, Betão! Vai! A todos os nossos fãs Pedindo essa música aí, hein? Pra vocês! Uma estrela pode não brilhar E o sol não aparecer O inverno pode não passar E o verão desaparecer O meu coração pode parar Meu sorriso pode entristecer A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você Seu amor é assim Ar que eu respiro Água que eu bebo Suor que eu transpiro Só você faz explodir Com o meu peito Essa louca paixão Seu amor é assim Só uma imagem Sonho sem fim Uma tatuagem Te amo quando dá As forças do meu coração Volta lá, né? Se o azul do... Como é que é que é que é? Se a chuva nunca mais cair E o vento nunca mais soprar Se o azul do céu descolore Mesmo assim não deixo de te amar Seu olhar me pregou um feitiço Não consigo mais me libertar Se você, meu bem, não existisse Sei que eu iria te inventar Se você, meu bem, não existisse Sei que eu iria te inventar Seu amor é assim Ar que eu respiro Água que eu bebo Suor que eu transpiro Só você faz explodir Com o meu peito Essa louca paixão Seu amor é assim Só uma imagem Sonho sem fim E me conto hoje Te amo com todas as forças Do meu coração Coração Te amo com todas as forças Do meu coração Te amo com todas as forças Do meu Meu irmãozinho Caçulinha lá de casa Coração Beijo, minhoquinha Beijo, Elmer Beijo, Pablo Sinta-se abraçados aí Que cena mais linda Vamos cantar Brasil, mundo Segura É coisa de Deus É coisa de Deus É coisa de Deus E quem souber canta com o Rio de Janeiro Ó, você também Linda Maravilhosa Deusa louca assim Gostosa Anjo Meu doce anjo Se isso é sonho Eu quero Continuar Te amando Sonhando Coisa de Deus Encontrar alguém assim É coisa de Deus Gostar de alguém assim É coisa de Deus Ficar apaixonado assim É coisa de Deus Encontrar alguém assim É coisa de Deus Gostar de alguém assim É coisa de Deus Ficar apaixonado assim É coisa de Deus, encontrar alguém assim É coisa de Deus, gostar de alguém assim É coisa de Deus, ficar apaixonado assim É coisa de Deus, encontrar alguém assim É coisa de Deus, gostar de alguém assim É coisa de Deus, ficar apaixonado assim É coisa de Deus Daniel, essa vai para você também meu irmão, nosso ídolo Você vai rir, quando eu pedir, para me fazer mais um favor Deixe eu sonhar, acreditar, mais uma vez, num grande amor Mente que eu finge o que acredito no seu coração, conta uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Não, paixão Amor mais poder Mente que eu finge o que acredito no seu coração, conta uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida 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 O que está pensando? Pergunta meu coração Eu estava sonhando E seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo o pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer sem seu amor? Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela E uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo o pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer sem seu amor? Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela E uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela E uma estrela Eita, essa música emociona, né?